Carlos Alberto Parreira ficou fascinado pelo futebol do adolescente de 17 anos e o chamou para a Copa dos Estados Unidos. O garoto não entrou em campo, mas funcionou como um talismã na conquista do Tetra. Considerado o sucessor do baixinho Romário, ainda em 94, Ronaldinho foi vendido ao PSV Eidoven da Holanda por 6 milhões de dólares. As portas do milionário futebol europeu estavam abertas. E o jovem craque brasileiro não perdeu a oportunidade. Com 55 gols em 56 jogos, foi o artilheiro do campeonato holandês e ganhou a Copa da Holanda. O melhor estava por vir. 96 foi o primeiro ano da era Ronaldinho. Comprado pelo Barcelona por 20 milhões de dólares, passou a ser o jogador mais caro do mundo. Mas não demorou para dar um bom retorno ao time catalão. Venceu a Copa e a Supercopa da Espanha, a Recopa Europeia, e marcou 48 gols em 60 jogos. Já a carequinha, com um visual que virou moda entre jogadores e torcedores de todo o planeta, Ronaldinho fez jogadas espetaculares e foi o artilheiro do Barça na temporada 96-97, com 34 gols. Na Olimpíada de Atlanta, Ronaldinho finalmente conquistou uma vaga entre os titulares da seleção brasileira. Apesar do fiasco contra a Nigéria, as boas atuações no time de Zagallo e os gols pelo Barcelona, levaram o brasileiro de 20 anos ao posto de melhor jogador do mundo, na eleição anual da FIFA. Numa pesquisa entre 120 técnicos, Ronaldinho superou nomes consagrados, como o liberiano Jorge Weah e o inglês Alan Shearer. De volta ao Barcelona e à seleção, Ronaldinho continuou arrebentando em 97. O Brasil venceu a Copa América pela primeira vez fora de casa, em junho, na Bolívia. E o mini-nortilheiro foi negociado com a Internacional de Milão, por assombrosos 43 milhões de dólares. Na Itália, Ronaldinho ficou ainda mais popular. Virou uma malinha entre os que vozes, os fanáticos torcedores italianos. Continuou a rotina de muitos gols e passou a ser visto e admirado pelos milhões de telespectadores que acompanham o badalado campeonato italiano em todas as partes do planeta. Ganhar a bola de ouro da FIFA pela segunda vez consecutiva era mesmo uma barbada. Entre 121 treinadores das seleções filiadas à entidade, que davam notas de 1 a 5, Ronaldinho venceu com folga. Somou 480 pontos, 415 a mais que o segundo colocado, por também brasileiro Roberto Carlos, estrela do Real Madrid da Espanha. O holandês Denis Berkamp ficou em terceiro e o francês Zinedine Zidane ficou em quarto. Na Euro Disney em Paris, Ronaldinho segurava o troféu como uma criança com um brinquedo na mão. Ao lado do rei Pelé, aparentemente reconciliado com o presidente da FIFA, João Avelange, o garoto goleador sentiu outra vez o doce sabor da consagração. Agora fica a pergunta. Até onde este menino de subúrbio pode chegar? Em 20 anos de carreira, Pelé marcou quase 1.300 gols e ganhou 3 Copas do Mundo. Com 21 anos de idade e apenas 5 como profissional, Ronaldinho já tem um título mundial. marcou 210 gols em 265 jogos. A comparação ainda é prematura, mas o futebol é assim. Polêmico, misterioso e imprevisível. Uma eterna caixinha de surpresas. Música Música Tchau!